Bem-vindos à quarta mesa redonda do 11º Congresso Nacional da Administração Pública. Nesta sessão vamos debater os novos contextos da aprendizagem na administração pública. No painel de participantes contamos com a presença de António Leite, Vice-Presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional, Domingos Lopes, Presidente da Comissão Diretiva da Autoridade e Gestão do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, Helena Pereira, Presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Helena Rodrigues, Presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos e Joaquim Bernardo, Presidente da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Capital Humano. Nesta sala estará também Sofia Figueiredo e Luísa Oriola, do INR, para assegurar a interpretação da língua gestual portuguesa. Lembramos que durante a sessão será possível colocarem-nos questões através da ferramenta que está disponível e passamos então a palavra à moderadora desta mesa redonda, a jornalista Helena Garrido. Obrigada e até já. Muito bom dia, bem-vindos a esta nossa manhã de conversa sobre os novos contextos de aprendizagem da administração pública. Será, com certeza, uma manhã muito produtiva face à carreira dos participantes neste painel, que eu pedia que ligassem agora as câmaras e o som. E nós teremos, com certeza, uma manhã muito produtiva e interessante, não só face ao contexto que vivemos, mas também face às perspectivas que se avizinham desafiantes para a administração pública. Vamos estar aqui até ao meio-bia, ouvindo os nossos participantes, e a partir do meio-bia vamos conversar um bocadinho todos. Já percebi que somos bastantes, neste momento somos quase duzentos, e teremos condições para trocar impressões, todos nós, sobre este tema. Indo diretamente para a nossa conversa, eu passava a palavra a António Leite, vice-presidente do Instituto de Informação Profissional. Muito obrigado, muito bom dia a todos e a todas, os que nos acompanham, das formas mais variadas. Quero, evidentemente, em primeiro lugar, agradecer o convite que foi feito para o IFP poder participar desta mesa redonda. Saudar vivamente o Congresso, os seus organizadores e todos aqueles que nele participam, e deixar, naturalmente, uma saudação especial para as companheiras e companheiros de painel, ou de mesa redonda, como lhe quiserem chamar. Nós temos a tarefa de conversar sobre os novos contextos da aprendizagem na administração pública, e creio que seria, talvez, embora do conhecimento de todos, útil gastar meio minuto olhando para a sociedade e, portanto, percebendo qual é o contexto em que os serviços públicos hoje se inserem. É uma sociedade, por algum chamado, em fluxo, porque ela é marcada pela volatilidade e pela velocidade a que ocorrem as mudanças, muitas, variadas, e algumas até contraditórias entre si. É marcada, obviamente, pela incerteza, às vezes mais até do que pelo caráter de imprevisibilidade, quase por uma verdadeira inversomilhança quanto ao que está a acontecer. Acontecem coisas todos os dias que, até há bem pouco tempo, achávamos que, talvez, no cinema fosse normal e, portanto, assistimos a uma espécie de suspensão da realidade, mas, de facto, é a realidade que aí está. É um contexto marcado pela complexidade, pela ambiguidade, pela aceleração do conhecimento e pela massificação da tecnologia, que é mais um fator que tem direta consequência sobre o tema que nós hoje aqui tratamos, por muito maior escrutínio público, com tudo o que isso tem de positivo, mas também de pressão colocada sobre o serviço público e sobre todos quantos neles trabalham, é uma sociedade, ou um contexto, marcado por um maior acesso, por uma verdadeira massificação do acesso a meios de difusão, sem qualquer intermediação, criando até uma espécie de ilusão sobre isso significar mais democracia, por uma outra característica que é o esmagamento dos tempos, tudo é necessário que aconteça no imediato, já, sem tempo, muitas vezes, para pensar, porque temos que responder no imediato. E, por, naturalmente, não deixaria de o referir, desde o início do ano, pelo verdadeiro elefante no meio da sala, que é a pandemia e a forma como influi na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, na nossa vida comunitária. Neste contexto que desafios se colocam especificamente ao IFP, eu dizia que, sobretudo, o de continuar a concretizar a nossa missão e de continuar a prosseguir os nossos objetivos neste contexto. Mas fazendo, respondendo a todos, e estes todos cresceram muito, como é fácil de perceber, desde março deste ano, protegendo a saúde dos nossos trabalhadores e a dos nossos utentes, e garantindo a informação e a formação, ou seja, a aprendizagem, a todos dentro da estrutura para tornar possíveis os dois pontos anteriores. E, obviamente, o desafio é ser uma organização ágil e de rápida adaptação à mudança. Mas fazendo de forma crítica e aprendendo com os erros, não de forma acéfala e achando que porque sempre se fez, assim se deve fazer. Não, fazendo-a de forma crítica, adaptando-nos, mas sempre de forma crítica. Mantendo o foco na nossa missão e nos cidadãos que contam connosco, e não nos meios que estão à nossa disposição para os prosseguir. É muito importante não perdermos o nosso foco. O nosso foco é a missão que temos que prosseguir, as pessoas que contam connosco. E, obviamente, preparar continuamente os nossos líderes, os nossos trabalhadores, o conjunto de pessoas que trabalham nesta estrutura, para estes contextos de mudança, de incerteza, de complexidade, de ambiguidade, às vezes até de medo, com que nós estamos confrontados. Neste contexto, o que fazemos? Reforçamos, evidentemente, o regime de formação à distância também para o interior. Isso foi muito evidente para os utentes que estavam connosco em formação profissional, mas também o fazemos, o fizemos, aliás, para dentro, para os nossos próprios trabalhadores. Não é para nós uma realidade nova. Nós fazemos e utilizamos as modalidades à distância, pelo menos desde 2015, e temos, naturalmente, vindo a aumentar esse número de formação à distância, até porque a realidade do IFP é a de grande expressão no território e de grande disparidade entre o número de trabalhadores que está em cada serviço. Nós podemos ter serviços, como os serviços centrais aqui em Xabregas, ou as várias delegações em cada uma das regiões do país, onde trabalham 100, ou 200, ou 300 pessoas, e temos pequenos serviços, onde estão 5, 6, 7 pessoas. E, para chegar a todos esses, espalhados por todo o país, o regime, a distância, não é uma possibilidade, é, de facto, quase uma obrigatoriedade. E em que áreas o fazemos? No desenvolvimento de competências dos líderes, na literacia digital. Dentro da casa, precisamos de continuar a reforçar a literacia digital de todos os nossos trabalhadores. na inovação e na criatividade. Na gestão da conciliação da vida profissional, familiar e pessoal, o que foi especialmente importante no período que se iniciou em março e que continuamos agora a viver. E também no desenvolvimento pessoal. Mas fazemos, tendo a noção de que se fizéssemos sozinhos, não o faríamos tão bem. E, portanto, procuramos fazê-lo estabelecendo parcerias e protocolos com outras entidades de vários setores, umas públicas, outras não, para que possamos também aprender com o que é feito nessas instituições e possamos aprender com o que é o objetivo e a missão dessas instituições. Aqui enquadra-se o Plano Nacional de Formação Financeira, que desenvolvemos com o Banco de Portugal, a CMVM, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundo de Pensões. Um programa de igualdade de género no trabalho e no emprego, que fazemos com a Comissão de Igualdade no Trabalho e no Emprego. Mas também o programa de coaching solidário, virado para os nossos trabalhadores, mas procurando que os nossos trabalhadores sejam mais participantes também na vida da comunidade. Temos ainda um programa de estágios académicos destinado não aos nossos trabalhadores, mas a estudantes que estejam a desenvolver cursos no ensino superior e que precisem de fazer um estágio académico, o que para nós é muito importante, porque nos permite também abrir os nossos serviços e tornar os nossos serviços mais transparentes para aqueles que, em circunstâncias habituais, só nos procurariam como utentes. Portanto, usando como utentes do serviço e não conhecendo por dentro como funciona. E, portanto, é para nós muito importante e esperamos sempre que uma parte destes estagiários um dia possam vir a fazer parte dos nossos quadros. Naturalmente que estamos a trabalhar no desenvolvimento de uma cultura colaborativa assente na comunicação aberta e na cooperação dentro do nosso organismo e para fora dos organismos. E temos ainda um programa de mentoria em que procuramos fazer a retenção do conhecimento, do conhecimento formal e informal, e procuramos que esse conhecimento passe para as gerações seguintes. É verdade que nos serviços públicos nós temos um problema seríssimo de envelhecimento e, portanto, muitas vezes não temos a quem passar esse conhecimento, essa experiência, essa prática, mas procuramos fazê-lo e, portanto, estamos nessa linha. Como ponto final nesta primeira intervenção, que creio que deveria ser de cinco minutos e vai já um pouco mais longo do que isso, não sendo diretamente objeto desta mesa redonda, mas tendo uma relação com a temática, vou falar da aprendizagem, vou falar da relação da avaliação do desempenho para a aprendizagem. A aprendizagem implica, naturalmente, a avaliação de processos, avaliação de produtos e avaliação das atuações das pessoas que desenvolvem esses processos com vista a produzir esses produtos, passe a redundância. E, portanto, vale a pena, diria eu, fazer aqui uma menção, mesmo que breve, à necessidade de se introduzirem alterações no processo de avaliação do desempenho, no chamado se há dado, tornando-o mais ágil, tornando-o mais flexível, tornando-o mais capaz de reconhecer as boas práticas e de se tornar um elemento natural da vida profissional e não de algo a que temos que fazer, porque burocraticamente assim tem que ser e porque as pessoas têm direito, naturalmente, a progredir na carreira e para o fazerem têm que ter essa avaliação. Temos que tornar este processo, de facto, um processo natural. Finalizando, eu diria que neste momento, como aliás sempre, o desenvolvimento das competências técnicas é fundamental, mas estamos cientes de que o que marca a diferença nas organizações são, de facto, as pessoas e as condições que as pessoas têm para desenvolver o seu trabalho e as condições que nós conseguimos, que as pessoas que nos procuram tenham para aceder aos direitos. Com a participação neste Congresso, esperamos mesmo que modestamente poder contribuir para o objetivo de melhorar o serviço público e, sobretudo, esperamos aprender com quem já faz mais e melhor do que nós e, portanto, fico muito, não diria ansioso, mas muito na expectativa do que possa vir ouvir também por parte dos colegas do painel como dicas preciosas para nós podermos melhorar o nosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada, António. Como disse bem, gastou aqui bastante tempo do seu crédito de tempo, ficará depois com menos tempo quando voltarmos a conversar. E eu passo imediatamente a palavra para Domingos Lopes, da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Inclusão Social e Empego. Domingos. O microfone é assim. Muito obrigado e bom dia a todos. É um prazer também estar aqui. Eu peço imensa desculpa que não ouvi a primeira intervenção, a intervenção inicial do doutor António Leite em cumprimento, porque tive aqui uns problemas técnicos de falha no serviço de internet, mas aproveito então para lhe peço e lamento-me por isso. Em relação a esta questão dos novos contextos da aprendizagem na administração pública, eu acho que, mais do que falar em novos contextos, o que importa é fomentar uma cultura de aprendizagem ao longo da vida, não só na sociedade em geral, mas na administração pública em particular. Portanto, essa, eu creio que é uma ideia chave, que é, da parte de todas as áreas da formação profissional, eu creio que aquela que está a mais, a área mais pobre, a mais pouco incentivada, é este espírito de aprendizagem ao longo da vida, e que é importantíssima todos nós desenvolvermos e cultivarmos essa cultura. Esta questão da pandemia e o novo contexto que veio trazer, trouxe a pandemia, não, não, o que traz de novo, essencialmente, é a evidência dessa, dessa necessidade, dessa, do processo de aprendizagem e dessa cultura de aprendizagem e no caso da administração pública, sendo, como há pouco ainda disse o Sr. Secretário de Estado do Emprego, que não é, ao contrário dos outros setores da atividade, a administração pública caracteriza-se com um forte, em termos de nível de habilitações médias, em relação ao resto da sociedade, em relação ao resto das atividades económicas, bastante, bastante mais superior, portanto, o nível médio das habilitações escolares e académicas na administração pública é claramente superior ao que se verifica nos outros setores da atividade, ainda assim, esta cultura de aprendizagem no longo da vida importa e é importante para, como resposta à adaptação à mudança e às novas competências e às novas exigências que o mercado de trabalho nos traz. e não obstante a essa ideia de que a administração pública é, em termos de qualificação, tem um nível médio mais elevado que o restante da atividade, é preciso não esquecer, como ontem também já foi referido aqui nesta conferência, que a administração pública está, ou tem sido nos últimos décadas, tem estado estagnada, quer em termos de renovação dos seus quadros, praticamente não tem entrado quadros novos, portanto está envelhecida e mesmo em termos de qualificação ou de aperfeiçoamento das competências e formação contínua, não obstante esta população mais qualificada ter naturalmente a potência por essas e reconhecer a importância dessa aprendizagem na vida, ainda assim têm sido feitos investimentos muito baixos tradicionalmente, nomeadamente com os apoios dos fundos e daquilo que eu conheço melhor, que é os fundos comunitários, portanto desde praticamente há 20 anos os investimentos que têm sido feitos através dos fundos comunitários são muito limitados e muito pontuais associados a projetos muito específicos, por exemplo na modernização introduzida com o Simplex, nomeadamente na área do Sama e do registro e notariado também um pouco na área da autoridade tributária ou aí sim de facto fortes investimentos em termos tecnológicos e alguma formação associada quase que uma espécie de serviço pós-venda portanto uma formação associada para esses investimentos em novas tecnologias mas muito pontual nessas áreas nas outras áreas mais transversais tem havido muito pouco investimento nos fundos comunitários é um pouco a população ainda porque se tem feito é essencialmente com recursos dos próprios organismos ou que da parte dos fundos comunitários não tem sido muito beneficiada e já agora esta é uma ideia também que ao contrário daquela ideia que a percepção que se transmite e a opinião pública e publicada de que a administração pública tem sido o grande beneficiário dos fundos comunitários eu trabalho nisto há 30 anos não me parece que corresponda minimamente à verdade o simples facto de haver organismos públicos que possam ser os principais beneficiários das medidas de política pública e também teve aqui o doutor António Lico do IRP o IRP é uma das das instituições que como beneficiário é um dos maiores beneficiários que mais verbas recebe os fundos comunitários mas as verbas não são para utilizar internamente é para pôr ao serviço da sociedade e da comunidade e portanto praticamente o IRP não beneficia nada diretamente para a sua estrutura e para a sua capacidade dos fundos comunitários grande parte agora é o maior beneficiário mas esses benefícios colocam-se imediatamente de imediato e diretamente em benefício dos cidadãos dos desempregados das empresas e todas essas 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 as medidas que fomento portanto esta questão da portanto a ideia que eu queria transmitir e as grandes duas ideias que eu queria transmitir era este de facto a necessidade de a administração pública fomentar uma cultura de aprendizagem da vida não só a administração pública mas o resto da sociedade e nesse aspecto já agora também aproveito esta oportunidade para parabenizar três municípios que ontem foi uma notícia que se soube ontem os municípios da Batalha Orã e Louros que foram reconhecidos e entraram na rede global de cidades de aprendizagem de Unesco em Portugal só existem onze portanto haviam oito mais estas três onze municípios que fazem parte desta rede portanto a importância que é todos reconhecermos este aspecto da aprendizagem ao longo da vida e nesse aspecto também sou apenas uma ideia eu espero que com os próximos e o período de programação que aí vem e os novos incentivos de facto a aposta e o e o e o forço da capacitação e nesta nesta perspectiva da aprendizagem do forço e da renovação da administração pública possa beneficiar desta vez dos fundos comunitários e é importantíssimo de facto essa 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 perspectiva da aprendizagem ao longo da vida também numa e creio que com esta com esta nova com estas novas tecnologias da formação à distância e que foram que já existiam mas que de certa forma foram alavancadas e muito com com as novas com esta nova realidade que vivemos da pandemia possam também desenvolver-se e apostar-se noutras matérias e que tem a ver com o seguinte que nunca da formação contínua ou de muitas das queixas e das determinadas dimensões Certo é só esta ideia de que a necessidade de que a formação que já existe em uma formação de curta duração possa ainda ser mais adaptada e com modos ainda mais específicos às necessidades de cada um e com estas novas tecnologias creio que podemos potenciar estas novas ferramentas introduzindo informações ainda mais curtas e muito pontuais com respostas diretas a esta e peço imensa desculpa para terem essencialmente estas ideias que vêm para transmitir e depois no debate a seguir podemos profundizar Claro que lançou aqui pistas muito interessantes para o debate e sobretudo para o futuro que de facto a administração pública penso que todos têm consciência disso era no fundo intermediário dos fundos comunitários intermediava os fundos e não negociava deles e eu passo de imediato a palavra a Helena Pereira presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia Helena o microfone é seu Muito obrigada bom dia bom dia a todos e a todos aos meus colegas de painel muito especialmente aqui à nossa moderadora a quem está por trás por trás aí na organização mas especialmente a todos os que nos estão a ouvir a ouvir em streaming e aos organizadores desta ideia de discutir a administração pública considero muito importante mesmo muito importante que se discuta a administração pública a administração pública de hoje e talvez numa perspectiva do que poderá ser amanhã os meus colegas anteriores fizeram um diagnóstico já obviamente breve do que é a administração pública hoje e das diferenças que ela tem em relação ao passado penso que todos concordamos nestes diagnósticos e eu gostava só aqui de salientar que de facto a administração pública de hoje é muito diferente daquela do passado nomeadamente na concepção que foi a administração pública do passado ora bem e eu gostava de centrar aqui nesta minha primeira fase da minha intervenção precisamente este aspecto temos uma administração pública que nas suas vários aspectos de regulamentação de legislação está centrada numa concepção de administração pública de certo modo desajustada do que é hoje a sociedade e do que é hoje o que se pretende para uma administração pública isto é um fator absolutamente determinante determinante de mudança ou seja podemos e devemos discutir os diferentes aspectos os diferentes aspectos de melhoria possível nos nossos diferentes serviços nos nossos diferentes instrumentos por exemplo o tema desta parte do workshop sobre a aprendizagem e a formação é certamente importante acho que está fora de dúvida que uma aprendizagem uma formação quer inicial quer ao longo de todo o percurso é absolutamente importante temos múltiplas formas de o fazer já falei de algumas mas tudo isto está com um chapéu por cima que é uma estruturação da administração pública das carreiras dos funcionários públicos que limita fortemente o desenvolvimento pleno dos nossos funcionários e este é um aspecto crucial nós temos que ter funcionários que se veem valorizados que veem que as suas competências que o que aprendem que o esforço que fazem para adquirir uma formação complementar mais avançada é reconhecido e é reconhecido quer à entrada na carreira quer ao longo de toda a carreira ora bem isto não me parece que esteja hoje em dia salvaguardado na minha organização na Fundação para a Ciência e a Tecnologia que é a nossa agência nacional de financiamento da Ciência e da Tecnologia como o nome diz mas o nome tem algo de um bocadinho de que pode levar algumas dúvidas aos ou quem nos está a ouvir é a palavra Fundação Fundação nós somos o nome de facto é Fundação mas nós somos de facto um organismo puro da administração pública sujeito a todas as regras e a todas as limitações que tem a administração pública por outro lado face à nossa atividade lidamos com muitas outras instituições nomeadamente do meio académico do meio científico quer públicas quer privadas que têm carreiras próprias mecanismos próprios mais se calhar mais flexíveis pelo menos mais diferenciados de integrar de integrar os seus funcionários portanto temos bem esta perceção do que é do que são as carreiras digamos assim nos diferentes sistemas e de como isto poderia evoluir daí que na minha intervenção nesta minha primeira parte da intervenção eu tenho focado na necessidade de mudança de estruturas da carreira das carreiras da função pública para poder para poder plenamente tirar os benefícios da aprendizagem e da formação ora bem todos nós concordamos todos os todos os as múltiplas vias de adquirir competências de adquirir novos conhecimentos são bons são necessários e devem ser feitos ao longo de toda de toda a carreira de toda a vida das pessoas sem dúvida portanto vimos aqui exemplos do instituto de formação profissionista de emprego e formação profissional esquemas presenciais esquemas à distância tudo isto é sem dúvida bom e desejável mas eu gostava de ressalvar também a importância de incentivar sistemas formais de formação ou seja nós temos montado no país um ótimo sistema um excelente sistema de ensino superior por exemplo e não só e também não superior e esta formação que o nosso sistema dá deve ser também utilizada para a formação dos funcionários públicos indo para aquilo que nós desejamos que é uma administração pública bem qualificada portanto com um grau de formação bem elevado em princípio de ensino superior ora bem portanto eu advogo que devemos aproveitar ao máximo quer para a entrada na carreira quer para os funcionários ao longo da sua carreira aproveitar as formações que o nosso sistema dá licenciatura mestrado e doutoramento o grau de doutor hoje em dia mais uma vez também não é o grau de doutor de há 30 anos ou de há 20 anos portanto é hoje um passo de formação avançada é o terceiro ciclo da nossa formação e é no meu entender uma formação muito interessante muito interessante para os funcionários públicos que nós queremos para o futuro ora bem mais uma vez volto ao início da minha intervenção a estrutura não reconhece não valoriza não permeia aliás antes que o contrário às vezes esta formação avançada dos funcionários este é um tema que eu gostaria depois de desenvolver mais à frente mas penso que já estou aqui no limite do meu tempo não é Helena outra Helena aqui portanto vou terminar por aqui logo continuaremos muito obrigada bom dia a todos os colegas um agradecimento ao INA por chamar os representantes dos trabalhadores a participar neste painel que é perfeitamente normal e adequado já levai o tempo em que isso não era e começar por dizer que esta organização sindical que representa essencialmente quadros superiores da administração pública e quadros superiores não quero dizer necessariamente técnicos superiores são técnicos superiores são investigadores são inspectores é um conjunto de trabalhadores da administração pública em todo o país que estão enfim exercendo as funções superiores bem como dirigentes que se revêm aliás foi também o princípio desta organização a criação desta organização por dirigentes da administração pública e dizer que esta organização sindical teve desde sempre uma preocupação com a formação contínua dos seus dos trabalhadores da administração pública designadamente os associados enfim aqueles que sentiam aqui representados e possam oferir números nesta uma última década nós levámos a efeito 389 ações de formação em várias áreas mais de 7300 trabalhadores vieram às nossas formações isto dá uma média de cerca de 750 anos houve alguma compartilhação de fundos comunitários até 2014 é verdade mas a partir daí 15 16 17 18 e 19 a organização continuou a fazer formação com recursos próprios e os seus e os trabalhadores que aqui vêm não pagam nem os trabalhadores nem os serviços públicos ou seja esta era claramente uma aposta e entendemos que é uma aposta e entendemos e continuamos a entender que é uma aposta porque aquilo que o colega Domingos disse esta necessidade e também os outros intervenientes esta necessidade de aqueles que têm uma formação superior continuarem a atualizar competências e até adquirir novas portanto este foi o caminho que fizemos até aqui e continuaremos a fazer e acharemos e achamos sempre que este só pode ser o caminho porque aquilo que defendemos é uma administração pública ao serviço das pessoas e das empresas qualificada e nós sabemos que os tempos tal como agora acontece as crises trazem também oportunidades até aqui a nossa formação foi sendo presencial era também uma forma de contato percebermos lidar contatarmos com as pessoas ouvi-las hoje está a decorrer e já está desde o início da semana formação à distância continuamos a fazê-lo e temos inscritos todo o país quanto àquilo que são os novos contextos pois em cada momento da nossa vida em cada oportunidade que as crises nos dão e são várias as crises que temos tido nós vamos sempre encontrando soluções e nessa parte os portugueses são aquilo que eu considero um povo verdadeiramente especial o que é que aconteceu em Portugal com a introdução do multibanco hoje alguém pensa do mais velho ao mais novo que as pessoas não utilizam o multibanco esse foi o princípio é isto que está a acontecer e vai continuar a acontecer no nosso país claramente na administração pública a administração pública tem outras expressões o cidadão quando vem à administração pública normalmente é porque precisa dos serviços da administração pública nos mais variados serviços no IRN na saúde na educação e aquilo que pretende é uma resposta pronta imediata e a administração pública nem sempre consegue ter essa resposta pronta imediata não está talvez também com um corte estruturada para essa resposta pronta imediata mas para isso ela tem que ter o contributo de todos aqueles que trabalham e também dos que estão dos que não trabalham na administração pública mas que devem dar os seus contributos relativamente àquilo que é por exemplo a importância da formação na administração pública no processo de progressão na carreira de maior remuneração isto é porque desde 2010 2009 antes até 2008 a progressão na administração pública em termos remuneratórios a carreira do trabalhador público tem sido feita com base a um sistema de avaliação e se esse sistema de avaliação não lhe for favorável com certeza que o trabalhador público não é ruim mas ele está diretamente relacionado com a formação e aquilo que diz muito em concreto o sistema de avaliação que é pesado tem que ser rigoroso que tem que ter muitas verificações e uma grande participação do trabalhador é isso que vamos dizendo exige que quando o trabalhador não tem uma avaliação positiva o serviço deve proporcionar a correção daquilo que são as diferenças ou seja como é que o trabalhador pode melhorar para conseguir essa avaliação positiva mas como é que ele pode ainda progredir e trazer acréscimo para a sua prestação e para a prestação do serviço público isto não tem acontecido isto está consagrado no CIDA de que hoje se pede a revisão mas não acontece portanto não acontece não acontece claramente em prejuízo do trabalhador nem em prejuízo do serviço público alguém concorda e disse a doutora Helena anterior da FCT presidente da FCT não temos remunerações adequadas para aqueles que exercem as funções mais qualificadas exatamente por via destes mecanismos há aqui um sistema que faz uma contenção naquilo que é no fundo a despesa pública uma contenção artificial não valorizando os trabalhadores que vão adquirindo as suas novas competências dando novos contributos esta questão é uma questão fundamental que temos que pensar e resolver mas também dizer que os trabalhadores da administração pública são aqueles que mais interessados estão na melhoria do serviço público são aqueles que mais dão à melhoria do serviço público estão cansados de ouvir dizer que tudo aquilo que o Estado tem vai para os funcionários públicos esses que estão ao serviço dos outros portugueses estão ao serviço do país esta diputoria esta diferença este estabelecimento de duas realidades que não são diferentes trabalhadores da administração pública ou do privado são trabalhadores não traz nada de bom ao Estado enfraquece o Estado e nestas situações piores nestas crises mais profundas como foi esta de saúde e tudo o resto nós percebemos como o mercado não resolve as questões e faz e é o Estado sim que deve estar e que deve intervir nestes momentos e de forma muito presente e é ao Estado que o cidadão se dirige para que o cidadão e as empresas como percebemos se dirige para que os apoie e portanto é neste caminho de equilíbrio de um Estado forte mas não um Estado proputente que não é exatamente a mesma coisa um Estado forte um Estado presente um Estado próximo de cidadão que nós defendemos e para isso nós contamos com todos aqueles que trabalham na administração pública Helena não sei se já ultrapassei o meu tempo mas esta é em princípio aquilo que te posso dizer muito bem voltaremos a conversar e obrigada Helena junto aqui também temas muito interessantes vai se tornar muito interessante a nossa conversa e passo de imediato a palavra a Joaquim Bernardo Presidente da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Capital Humano Joaquim Bernardo o microfone é seu muito obrigado muito bom dia a todos e a todas em particular desde logo aos companheiros de painel também às mais de 360 pessoas que estão neste momento a assistir e tanto espero embora seja o último tem sempre o problema de quem fala em último tem sempre o problema de vista da redundância ou já até pouco a acrescentar mas vou procurar dentro daquilo que é por um lado a experiência até pessoal quem trabalha nestas áreas há praticamente desde a faculdade e também a experiência na área da gestão dos fundos e na perspectiva de uma entidade financiadora de formação em particular no nosso caso de formação de base ou seja formação longa de jovens também de adultos e que dá uma certificação escolar e ao profissional no final desta formação mas também na perspectiva de quem dentro da formação para a área da área da administração pública neste caso mais seguente para a educação tem vindo também a financiar neste caso a formação contínua dos docentes e de outros agentes do sistema de educação psicólogos etc que trabalham nesta área na perspectiva de com isso apoiar o esforço de modernização de unir da qualidade daquilo que é feito nesta área pensar em novos contextos de aprendizagem no atual contexto e muitos dos anteriores já sublinharam isso implica ter em consideração e isto em particular na objetiva de uma ótica de financiamento destas políticas públicas os desafios de agências acrescidas que hoje se colocam a uma administração pública moderna com a crescente mobilização dos processos de digitalização que é muito mais do que aquilo às vezes na prática e nós temos na nossa experiência dos fundos às vezes em que tudo hoje passa exatamente por desmaterialização dos processos mas às vezes confunde isso com a digitalização e com a utilização desses instrumentos ou seja às vezes o que se passou em boa medida porque todas as regras se mantiveram em boa medida iguais ou com poucas adaptações foi transformar aquilo que era papel em PDFs pois às vezes ainda precisamos imprimir para ler ou para conseguir escrever o que lá está porque não conseguimos ler no ecrã mas as regras e obrigações de verificação e as exigências são as mesmas e em alguns casos têm mesmo de o ser mas também por via daquilo que é a crescente mobilização dos instrumentos de inteligência artificial para exatamente apoiar também os processos de decisão isto no contexto em que a pressão dos cidadãos mediática para processos de decisão por exemplo no nosso caso de resposta aos nossos presenciários aos cidadãos finais dos fundos por exemplo é cada vez maior temos aliás agora um grande desafio que vamos ter nos próximos anos com a bazuca ou com as verbas que vêm aí com a necessidade de conseguimos aplicar esses cursos e não só aplicar mas aplicá-los bem tanto é isso que nos vai ser pedido enquanto país e isso implica uma administração pública muito capacitada em alguns casos implica mesmo uma evolução na mentalidade daquilo que fazemos e há uma coisa que eu quando momento muitas vezes falo com os meus colaboradores e meus trabalhadores aqui na casa que é uma resposta que eu odeio que é a resposta de sempre se fez assim e que é uma resposta às vezes muito comum e às vezes é muito difícil inovar na gestão pública porque há uma tradição porque também é uma segurança do ponto de vista dos processos e há uma vez uma resposta mas porquê é que estão-se agora a questionar algo que até tinha tentado a correr bem sempre se fez assim mas porquê é que se está a questionar esses processos porquê é que se está a tentar mudar e isto tem implicações em termos de aprendizagem em termos de necessidades de formação e em termos de porque é preciso ao mesmo tempo fazer isto conseguir responder responder em tempo útil mas sem perder rigor sem perder transparência na aplicação dos recursos nós estamos a falar de gestão de recursos públicos ainda por cima como eu costumo muitas vezes sublinhar no caso dos fundos unitários estamos a falar de recursos públicos em termos de prestar contas não só sobre os 10 milhões de cidadãos ou mais de 10 milhões de cidadãos portugueses mas sobre o conjunto dos cidadãos da União Europeia estamos a falar de recursos de um orçamento unitário para o qual todos contribuem e como sabemos ainda por cima alguns desses contribuintes em particular os contribuintes são particularmente e cada vez mais exigentes também na verificação não só do rigor mas dos resultados que obtemos com a aplicação desses recursos e vamos ter certamente isso também agora na negociação que se vai seguir quer na perspectiva da programação do próximo período quer na mobilização destes recursos de emergência que vamos ter a seguir no caso da administração pública isto tem que ser visto ainda e eu vou trazer também para aqui alguma própria experiência de gestão de uma pequena casa que neste caso alterado a gestão do POCH que tem neste momento pouco mais de 50 pessoas ao seu serviço embora o nosso limite sejam 70 pessoas que estamos a falar de uma administração pública que a melhor foi aqui muitas vezes referido e isso é uma oportunidade que tem obviamente um nível de qualificação da sua população empregada que é em média muito superior à média da economia e todos também sabemos que na perspectiva do acesso dos adultos e os adultos empregados a oportunidades de formação tipicamente são os que estão mais qualificados que têm mais abertura acedem a mais oportunidades de formação não quer dizer que na pessoa pública também não haja segmentos menos qualificados e que é preciso terem atenção em particular com instrumentos mais robustos e mais longos até de formação de base em alguns casos mesmo mas por exemplo no nosso caso 90% dos nossos trabalhadores são técnicos superiores e portanto isso é um dado que temos que ter em atenção e isso também tem prejuízo de reconhecer também tal como o Domingos Lopes o referiu que mesmo aqui há um trabalho a fazer de maior socialização de maior abertura de todos para a necessidade da aprendizagem ao longo da vida aprendemos pelas várias formas e conseguimos trazer isso no nosso cotidiano e nossa melhoria contínua dos processos de trabalho neste caso da União Estrela República mas isso é um elemento importante agora essa oportunidade é hoje e isso também já foi por muitos de vós sublinhado muito limitada de alguma forma por aquilo que tem sido a evolução nos últimos anos da União Estrela Pública em termos de evolução salarial das carreiras da ligação das carreiras com o próprio aumento dos serviços e portanto isso tem criado alguns constrangimentos adicionais no nosso caso em particular e aí talvez sejamos também um caso muito específico da União Estrela Pública isto associou-se embora não seja só no nosso caso a um processo em que nós grande parte dos nossos trabalhadores já estavam a trabalhar nesta área há muitos anos mas com contratos precários posso simplificar a linguagem que foram recentemente regularizados no âmbito do pré-SPAP específico que foi desenvolvido para os trabalhadores dos fundos mas isso também tem implicações nesta componente e nesta lógica de acesso e de mobilização novos mecanismos de aprendizagem porque estamos a falar por exemplo no nosso caso em que dos nossos trabalhadores uma boa parte já foi recortado cerca de 26 foram recortados já durante o período de programação para comatar o déficit de recursos humanos que tínhamos e isto implicou do ponto de vista da nossa estratégia de formação memorizar todos os recursos e isso usa uma fase inicial para por um lado dar algumas competências básicas técnicas específicas que são muito próprias nos fundos a esses trabalhadores que estavam a entrar por formas mais informais de mente teríamos acompanhamento por os que já cá estavam que tinham maior experiência mas também por formação interna dada por essas pessoas que foi muito mobilizada para dar essas competências técnicas mas uma segunda componente que me parece muito importante nesta lógica de novos os contextos de aprendizagem recentemente procurámos também usar até como forma de conseguir fazer a integração dessas pessoas numa lógica de gestão e trabalho em equipa o PSH não é unidade A ou unidade B é uma equipa que procura funcionar de forma interligada para responder aos seus clientes aos seus utentes que são os necessários que são quem beneficia destes fundos e isso implicou também uma aposta naquilo a que formação eu não gosto de chamar isso na formação muito das soft skills trabalho em equipa planeamento gestão de stress porque as autoridades estão sempre sujeitas a um fortíssimo stress do ponto de vista daquilo que é o seu trabalho diário de fazer chegar em devido tempo os recursos de acompanhar de monitorizar de ter que avaliar promover a avaliação da aplicação desses cursos de ter que os comunicar o melhor possível porque também nos é exigido que sabemos comunicar aquilo que estamos a fazer com esses recursos e tudo isso cria uma pressão então fizemos uma aposta também muito grande do nosso lado nessa formação logo com um programa que é para quadros que é para os técnicos para essas competências foi muito elevante para garantir também esta articulação e integração de mobilização de trabalho em equipa principalmente competências que estão hoje e isso também está normalmente sublinhado em muitos estudos nesta área são as que estão ao mais importante que as competências técnicas de estrutura portanto as duas coisas têm que julgar a par mas são hoje fundamentais para uma gestão mais eficaz na administração pública e aqui e com esse termino e depois teremos oportunidade dou a conta de uma pequena história já agora que tem visamento com isto do contexto desta formação mais comportamental e de uma forma um bocadinho disruptiva portanto não tem de ser injusto com nenhuma interação pública nós por exemplo optámos a dada altura por mobilizar e por por fazer um processo de aquisição de serviços nestas áreas que implicou que nós participássemos na Academia de Rock in Rio a Academia de Rock in Rio só para ter uma noção é um dia de formação com pessoas ligadas ao Rock in Rio que contam a sua experiência a forma como gerem as equipas portanto aquilo é a formação mas isso também foi algo um bocadinho de disruptivo face àquilo e tivemos inclusive sessões com pessoas do Rock in Rio com o próprio Roberto da Medina com a nossa equipa a enquadrar mas o que tivemos com isso pouco tempo depois agora foi uma notícia nos jornais a questionar digamos assim que o POCH estava não a fazer formação mas sim a pagar uma festa digamos assim para os seus trabalhadores não é que ela também não seja notária até por outras razões para não ter cada motivação dos mesmos e de ser uma das formas porque temos poucos instrumentos de premiar o desempenho em particular daqueles que são bons que eram parentes mas tivemos logo imediatamente uma notícia de jornal a questionar e a questionar no fundo esse investimento foi um investimento praticamente limitado em termos financeiros apesar de tudo e a questionar porque é que uma entidade da administração pública estava a fazer uma formação naquele contexto com as suas pessoas e que tanto e fomos altamente criticados e com algumas questões que foram interlocadas desse ponto de vista pelo facto de termos feito isso e isto tem implicações seja um exemplo no fundo de uma tentativa de fazer algo para além daquilo que já é o normal neste caso na qualificação que nós fizemos tal como fizemos outras intervenções desse tipo muito nesta área argumental mas que implica isto também para criar no fundo no contexto do PO e com isto termino no fundo um contexto de que seja em teletrabalho seja em trabalho presencial seja no dia a dia temos que ter procurado dar garantias que temos um contexto de trabalho que potencia a aprendizagem contínua seja de forma mais informal seja mais informal e todos estes instrumentos visam esse objetivo porque essa é uma das formas e talvez das poucas formas que na administração pública os constrangimentos todos conhecemos que existem na gestão dos recursos humanos da administração temos para procurar exatamente dentro da avaliação de desempenho etc compensar também o desempenho daqueles que têm maior desempenho porque também temos sentido essa política de utilizar os instrumentos de formação também muitas vezes como uma forma de premiar aqueles que têm melhor desempenho e obviamente para finalizar Joaquim não era só era mesmo isto portanto era com esta questão e depois obviamente estou aberto para questões e para a segunda ronda até desculpa se é além do tempo Muito obrigada Muito obrigada Se me permitem farei uma breve síntese do que me pareceu que foram os elementos comuns de todas as intervenções chamando a atenção para o facto que a qualificação média da administração pública ser mais elevada que o todo da economia e aproveitar aqui a oportunidade para questionar-se obviamente teria de ser maior porque estão concentradas a massa crítica aos professores os juristas todos os serviços públicos são serviços públicos geralmente todos não mas a esmagadora maioria são serviços públicos muito qualificados como os juristas professores os médicos é natural que a qualificação seja superior a minha questão é nesta alerta que se fez que gostaria de ouvir também sendo isso verdade se não há um problema de remuneração dos quadros superiores ou seja se há se os menos qualificados são relativamente mais bem pagos comparativamente com o setor privado do que as pessoas mais qualificadas e isso tem dificultado a atração de 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 qualidade ou de qualificações digamos assim na administração pública especialmente quando a economia está a crescer muito um segundo ponto que me pareceu ser referido por todos é o problema da rigidez um pouco exemplificado como sempre se fez assim este foi também um aspecto que no plano Costa Silva foi referido que gostariam muito de ver a administração pública passar da cultura do parecer para a cultura da decisão penso que estes dois aspectos resumem bem e eu diria para para concluir que o olhar que nos transmitiram da administração pública foi um olhar que nos transmitiu a visão de uma administração pública envelhecida uma administração pública em que falta premiar o mérito e a qualificação uma administração pública com rigidez de procedimentos que criem em si problemas numa prestação de qualidade da administração da administração pública aos cidadãos e às empresas com este chapéu que espero que concordem com esta síntese se não concordarem também espero que o digam com este chapéu e tendo em conta que os números mais indicativos apontam para a existência de uma verba da ordem dos mil e milhões de euros para a transição digital da administração pública sendo certo que esta será a primeira vez que haverá uma oportunidade para investir na administração pública governos sucessivos têm tido grande dificuldade eu tenho acompanhado isso grande dificuldade em encontrar verbas para investir na modernização e na modernização e quando digo modernização não é só do capital humano é também do capital físico não tem existido verbas e esta é uma grande oportunidade vai existir em princípio vão existir verbas para modernizar a administração pública nas suas diversas vertentes aproveitando a vossa experiência que temos aqui pessoas muito experientes que eu gostaria de aproveitar quais é que seriam as vossas prioridades obviamente que eu faço a pergunta não se sentam constrangidos e podem sempre fazer como aquele político famoso em Portugal uma vez disse que eu faço os jornalistas fazem as perguntas e eu respondo o que me apetece muito bem eu começo pelo António Leite não sei se ele ainda está connosco António está sim está bom em primeiro lugar aproveitava para responder a duas questões que foram colocadas logo a seguir à minha intervenção António se me permite nós temos muito pouco tempo eu pedia uma enorme capacidade de síntese para darmos oportunidade às pessoas para falarem está bem temos até uma MBA eu dava-lhe dois minutos pode ser? bom relativamente às pessoas que colocaram questões sobre o nosso programa de estágios ele é de facto de caráter espontâneo mas estarámos a fazer essa divulgação junto às instituições de ensino superior portanto a informação chegará às pessoas escolhendo especificamente a questão da transição digital e escolhendo a questão da digitalização e da desmaterialização que aqui já foram bem diferenciadas eu gostava só de salientar com o tempo que tenho que o que me parece absolutamente determinante é que nós não nos esqueçamos que estamos a trabalhar para pessoas e que mesmo que haja uma parte significativa dos nossos utentes ou beneficiários que conseguem aceder a plataformas que conseguem dominar as tecnologias continua a haver uma parte dessas pessoas que não conseguem e portanto duas preocupações não nos focarmos nos instrumentos não ficarmos maravilhados com a tecnologia ela é muito importante mas serve para nós fazermos coisas e não para nos maravilharmos com ela e não deixar ninguém para trás e sempre que introduzimos um novo patamar de digitalização ou de desmaterialização não esquecer nunca sobretudo no que concerna acesso dos nossos beneficiários e utentes não esquecer nunca que há aqueles que não têm essas competências e que podem não ter Muito bem Muito obrigada Domingos Domingos Lopes Estava estava com o telé Exato posição desligada posição desligada é desculpa Agora muito bem muito telegraficamente às questões e às observações que fez eu acho que de facto é uma evidência que é um desajustamento entre o nível de qualificações e o nível de remunerações da administração pública acho que é óbvio e toda a gente reconhece isto é as habilitações mais baixas e média são relativamente mais bem pagas na administração da comunidade do que no resto dos outros setores ao contrário as altas qualificações ou as qualificações mais altas para além da questão que já tem algumas observações não serem reconhecidas na administração pública são claramente mais mal pagas na administração pública do que no resto do setor privado e no resto dos outros setores da atividade Agora e eu também reconheço aquelas questões de passar para a cultura do parecer a cultura da decisão também creio que sim embora nós a experiência que nós temos aqui eu e a Crico Joaquim mais nestas questões destes programas operacionais somos um bocadinho não somos muito representativos do total da administração pública nós funcionamos programas estruturas de missão tem projetos tem objetivos muito bem definidos tem métodos de avaliação anual e periódica e depois terminam são aquela lógica na administração pública que existe pouco que é projetos com princípio meio e fim e que são avaliados continuamente e portanto é uma realidade um pouco diferente do resto da administração agora aquela questão que falou e a última que são das prioridades para a administração pública ou para a neutralização da administração pública eu creio que de uma maneira geral e como eu disse há pouco retirando aqueles áreas em que tiveram um forte investimento nomeadamente na área do registro notariado que houve um forte investimento no passado nomeadamente com o programa Simplex e em parte da parte da autoridade tributária na arrecadação de receita os sistemas de informação e tudo isso tirando isso creio que toda de uma maneira geral toda a administração pública tem e cresce de fortes investimentos e ainda até precisamente para as três áreas setoriais da administração que estão neste Congresso a área da 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 ciência de ensino superior e a área do trabalho emprego e trabalho e segurança social são áreas que claramente não têm tido investimentos e que carecem de investimentos e para a modernização mesmo um grande esforço da adaptação e o António Leite não teve emocionadíssimo de falar mas mesmo da adaptação a esta as estruturas infraestruturas para responder por exemplo na formação à distância sabemos que é mais difícil a formação profissional ser com recursos a metodologias de formação à distância embora tenham sido as pioneiras também nessa matéria mas aquela formação mais prática e mais técnica não é mais não é muito fácil de introduzir com formação à distância mas de facto há necessidade de fortes investimentos nesta área para prestar um melhor serviço ao cidadão e portanto nestas áreas creio que e mesmo na área do trabalho das questões das relações do trabalho das relações laborais há os instrumentos e as ferramentas são ainda muito parques e muito antigos na área da direção geral que há ontem a diretora-geral do emprego da DGERT precisa de um forte investimento em termos de bases de dados para registrar e para ter consulta de todas as relações laborais com a relação coletiva toda essa matéria está ainda muito careciada de fortes investimentos e tudo isso depois associado naturalmente à formação e à qualificação dos recursos e à formação contínua naturalmente muito obrigada muito interessante muito interessante muito obrigada eu passava a palavra a Helena Helena Pereira muito bem então agora nesta segunda intervenção estive a dar uma pequena olhadela às perguntas e aos comentários que foram feitos já por quem nos está a seguir mas respondendo à sua pergunta claramente de prioridades em relação à administração pública que eu torno a focar que é uma mudança de regulamentação e de legislação enquadradora da função pública nomeadamente que ou nomeadamente não é que insere como um fator importante a questão da valorização remuneratória em geral em geral mas particularmente associada às competências e formação das pessoas sem isto eu penso que poderemos aqui discutir desejar muitas coisas tentar mas não vamos lá de outra maneira isto é essencial e não é a partir é um investimento sim mas é um investimento nas pessoas e nós sabemos como é de facto tem uma enorme rentabilidade o investimento nas pessoas são elas que fazem a diferença portanto o investimento na função pública no meu entender é na administração pública é essencialmente nas pessoas e portanto será esta valorização remuneratória e de todo o contexto de todo o contexto da avaliação da avaliação e de valorização das pessoas é que é importante eu queria só referir aqui dois pequenos pontos que já tinha anunciado na minha primeira intervenção que eu queria seguir são muito rápidos que é o seguinte a administração pública os diferentes serviços têm têm uma coisa boa é que desistem normalmente há muito tempo e acumularam ao longo destes anos um conhecimento uma informação e muitos dados e ora bem nós devíamos usar esta competência esta enorme história e a enorme informação que temos para pensar sobre ela e com este background com esta informação de base perspectivar melhorias futuro etc inovar inovar os organismos da administração pública para desenvolver de facto uma utilização dessa competência e desses dados isto devia ser um programa muito mais muito mais alargado e que e que até pode partir da iniciativa das próprias dos próprios organismos não é portanto eles próprios terem esta atitude proativa de vamos olhar para as nossas informações e ver como é que ela pode ser utilizada para inovar acho que este é um campo enorme um campo que poderá trazer benefícios muito grandes de inovação para o nosso sistema associado de certo modo associado a isto está aquele outro ponto que eu já falei que é o interesse de termos formações formações estruturadas do nosso ensino superior nomeadamente de terceiro ciclo do doutoramento o participar o participar que os técnicos superiores da administração pública façam estas formações quer previamente à sua entrada na carreira quer durante a sua carreira é muito importante e podem desenvolver desenvolver as suas teses portanto a sua análise precisamente sobre estes dados que eu falei estas competências esta informação no seu próprio serviço é aqui um repto que eu lanço a todos a todos de dinamizarem esta esta competência e penso que vamos ganhar globalmente todos muito com isto conhecer a própria administração pública por dentro não é? esta sua história muito obrigada Helena e Helena Rodrigues vou responder diretamente às questões que Helena Garrido já sinto que fez a diferença entre as remunerações dos menos qualificados para os mais qualificados bom ela vai-se esbatendo mas ela não está só a esbater em Portugal ela está a esbater-se no mundo naquele grupo de trabalhadores que fica naquele patamar dos que pagam impostos da classe média e cada vez estão em piores condições de vida esta é a questão em Portugal está a acontecer e de forma mais violenta e ainda diga-se que a elevação das remunerações do que têm em menos qualificações não é nada para além ninguém está bem com aquela remuneração com o salário mínimo ninguém está bem portanto aquilo que nós enquanto organização sindical desejamos é melhor mais do que isso e vamos tentar conquistar e vamos fazer vamos ver se isso pode acontecer ok entretanto também é óbvio os que são mais qualificados devem ter a sua a competente e a correta remuneração quanto à rigidez daquilo que é cultura na administração pública não é verdade para nós esta questão se assim foi há uns anos atrás hoje com os poucos recursos que a administração pública ou seja a redução de trabalhadores da administração pública levou a que as novas estratégias de resposta às pessoas e ao cidadão tivessem que ser equacionadas e acontece isso portanto não ficamos no sempre se fez assim para além de que a administração pública tem tempo subjacente a observação da lei não é portanto não podemos tratar este cidadão de forma diferente do outro há aquilo que são os dez princípios éticos da administração pública que dizem em concreto como devemos fazer depois esta a rigidez eu penso que foi as questões que e as prioridades as prioridades que deviam existir no quadro dos recursos que vamos ter que o Estado vai ter esta questão é relevantíssima que o plano Costa e Silva referiu não há trabalhador que seja não há jovem que adquira altas qualificações se querem vir para a administração pública primeiro é destratado não é pela generalidade dos cidadãos normal quem é o cidadão que numa situação de desvantagem se dirige de forma alegre e contente ao sistema de justiça ninguém ninguém portanto ou ao sistema fiscal ninguém porque aquilo que queremos é não pagar imposto ou tendencialmente pagar menos imposto portanto a administração pública tem uma parte daquilo que é chamar à ação o dever do cidadão e também depois o seu direito o consequente direito e portanto quem é o jovem que quer vir com altas qualificações para a administração pública sabendo que a base da sua carreira e a sua remuneração é 1201 portanto não vamos continuar não vamos conseguir reter os jovens que saem mais qualificados das instituições do ensino superior até porque hoje como se costuma dizer eles têm muito mais mundo e eles querem ir para fora e eles querem ir ver esse mundo porque aqui perceberam aquilo que é a nossa limitação e quanto mais fragilizarmos o Estado e quanto mais fragilizarmos esse processo de nação de pertença pior será e portanto é relevantíssimo que de facto os serviços públicos se munam de trabalhadores cada vez mais jovens e mais qualificados e que permitam que aqueles que estão mais velhos mais cansados mas ainda não têm a idade de se poder apresentar que passem que seja regulada a situação de pré-reforma em concreto com os valores a atribuir e aí sim vamos fazer uma renovação da administração pública hoje nenhum técnico superior se revê sempre se fez assim um técnico superior não diz isso é a prática e é aquilo que nós sabemos Muito obrigada Helena Joaquim quer avançar faltam três minutos para o nosso meio-dia Então graças graficamente para não contribuir para só ultrapassarmos os headlines Obrigada Nível remuneratório eu penso que isso é uma velha questão aliás acho que é uma questão mais funda do que a administração pública é uma questão do país que é todos nós gostaríamos de ganhar melhor e portanto a questão que se qualquer mas quais são as condições que há para que isso seja sustentável do ponto de vista e essa é que também é a questão que também tem que ser respondida e portanto todos nós estamos de acordo que o nível voluntário em particular administração pública e isso agravou-se com a evolução nos últimos anos porventura por aquilo que já falámos em particular nos quadros superiores e em particular em algumas áreas muitos particulares sistemas de informação por exemplo mesmo nas áreas nas áreas mais específicas de juristas de economistas etc há uma efetiva dificuldade com as instituições remuneratórias de eventualmente não só atreir e não só atreir mas atreir os melhores mas não é só atreir em quantidade também é atreir em qualidade portanto conseguir que os melhores quadros que estão sempre produzidos possam vir e com isso também é renunciado à admissão pública agora a questão também é como é que isso é sustentável e dito isto também não quero ser só pazeda nessa matéria também pelo menos não sei se é pessimismo pelo menos da minha parte também considerando que dificilmente alguma vez a admissão pública vai conseguir competir sobretudo nesses segmentos e nos quadros mais qualificados com aquilo que o setor privado tem até o setor privado tem outra lógica tem outras condições às vezes de remunerar algumas delas aliás formas mais ou menos indiretas que na admissão pública são mais dificilmente e que ninguém nos ouve não quero que isso é que violam a lei mas tem outras formas de gestão e outra flexibilidade que pela própria regra da admissão pública mais dificilmente se conseguem garantir pelo menos da mesma forma segunda nota sobre a questão da rigidez e não querendo e aqui agora eu não quero nem que entrar a galera com a senhora Lenda Rodrigues dos sindicatos eu posso dizer como digo o PSH tem muitos quadros superiores o grosso deles são quadros superiores e muitas vezes ouvi essa expressão de quadros superiores do quadro quando questionava porque é que o Ministério fazia dizendo temos que fazer assim nós conseguimos resultados assim porque é que vamos mudar e ouvimos isso algumas vezes não estou a dizer que foi sempre e há sempre ou pelo menos está nos livros há sempre por regra a não ser que sejam coisas claramente que sejam funcionadas de forma muito mal há sempre alguma que é normal alguma resistência e receio da mudança e do que traz a mudança das exigências que isso está e dos desafios e portanto às vezes há uma primeira reação também pelas condições em que as pessoas estão a trabalhar as objetivas de carreira etc alguma resistência relativamente à mudança e aos desafios e até ao trabalho acrescido eventualmente que essa inovação pode implicar para terminar prioridades procurando contribuir modestamente para isso o Ministério Lopes também já falou há pouco sobre isso eu acho que por um lado as prioridades devem ser claramente direcionadas para as áreas da administração pública onde são reconhecidos maiores déficits de capacidade de resposta dos seus serviços eu estou a pensar num que já falámos o que é público não quer dizer que não haja também progresso e houve ao longo dos anos por exemplo na área da segurança social na área da justiça na área da saúde portanto em que há claramente déficits mas eu acho que nós só conseguimos uma resposta eficaz falando da prioridade dessas áreas onde claramente também pela sua dimensão pelo seu peso por todos os diagnósticos que existem que reconhecem que essas são áreas críticas que estrangulam na lógica e indicadores de contexto o nosso envolvimento portanto procurar concentrar aí o mais possível pelos recursos isso também já está um pouco enunciado na estratégia que está em discussão mas é preciso fazer uma coisa que é muito difícil e eu acho que é isso que o país sempre com limitações já tentou fazer algumas vezes e até com algum apoio dos fundos comunitários na munição da administração pública no SEM o Migros falou nisso mas que é difícil de fazer o que é ter uma estratégia coerente e articulada entre os vários pilares ou seja nós não podemos investir por exemplo em tecnologia ou em bens materiais sem com isso conseguir acompanhar de forma coerente do lado da formação e do lado também da gestão de recursos e isso é muito difícil de fazer conseguir ordenar e articular estas peças e eu acho que o país ainda não conseguiu fazer tanto quanto poderia ser feito para conseguir neste caso no contexto exatamente conseguir articular de forma coerente essas diferentes frentes que é preciso intervir para garantir que as coisas vão a par e que são articuladas em alguns casos sim em outros casos com algumas experiências que conhecemos até das apolições que foram feitas no âmbito dos fundos que revelaram essa capacidade no âmbito do Sama do Simplex em que isso foi feito mas é preciso ter sempre a sempre intenção para investirmos num lado temos que investir no outro é isso que por exemplo no contexto já ainda antecipando o PAN nós estamos a procurar fazer no POCH modestamente com o PAN de transição já das escolas em que estamos a financiar e vamos financiar não só nós mas também os regionais os equipamentos e a conectividade para os alunos e para os docentes estamos a acompanhar isso com uma intervenção apoiada na formação contínua dos docentes para acompanhar esse desafio e depois há pilares que estão financiados fundacionais as várias frentes acompanhem porque senão vamos corremos o risco de não atingir os resultados que pretendemos Muito bem muito obrigada agradeço-vos imenso por terem conseguido isto é um trabalho em equipa eu só tenho sucesso se a equipa de participantes colaborar e conseguimos são meio-dia e dois conseguimos não ultrapassar significativamente nada praticamente nada ao tempo quero agradecer-vos a disciplina temos a doutora Helena Garrido com cortes na imagem mas eu já tinha articulado com ela e vou passar a palavra está com cortes no som e na imagem por isso como já estava combinado vou passar a ler algumas das questões que nos surgiram foram muitas algumas delas concentradas nesta primeira questão muitas delas concentradas nesta primeira questão que vou passar a colocar ao painel esperando que a Helena Garrido já entrou muito bem eu vou passar a ler as questões são quatro questões que de alguma forma já está é o que interessa que consigamos questões que de alguma forma concentrem quase a generalidade das questões que nos apareceram o Manuel Landum coloca-nos uma questão hoje em dia a tabela de carreiras não está de acordo com os níveis de aprendizagem habilitações literárias competências pois se um funcionário tiver o grau de licenciatura mestrado ou doutoramento não tem qualquer benefício pois entrará sempre pela base da carreira e ao longo da mesma continua sem incentivos então pede-se mais aprovação porque esta é uma questão que é muito transversal e surgiu muitas vezes Gabriela coloca-nos esta questão nesta administração pública que apresenta regras e normativos desajustados do mundo atual e gera dificuldades à resolução de problemas complexos que exigem diferentes áreas de saber e experiência profissional como promover a coesão intergeracional e a colaboração num contexto concorrencial e rígido coloca-nos também a questão importa também proporcionar autonomia técnica e aproximar incluir a experiência e a formação adquirida dos nossos processos de trabalho e de decisão a inovação pode acontecer bottom-up numa hierarquia tradicional por fim mais uma questão a Diana Cruz gostaria que isto um desafio a todos os participantes que é que soluções para reter talentos na administração pública uma vez que não há incentivos está como já foi referido estas são as questões que espero que tenha conseguido transmitir o panorama das questões que foram aqui colocadas muito bem muito bem obrigada Elsa eu espero que a minha internet já percebemos estar a investir na área digital pelo menos no que a mulher ser capaz de ir até ao fim porque a minha internet está bastante instável e vamos seguir a ordem até aqui seguida para responder às questões que nos foram colocadas António bom eu irei procurar concentrar-me em duas delas porque eu acho que se todos nós tentarmos responder às quatro ou manifestar a nossa opinião sobre as quatro não conseguiremos sair daqui em tempo útil a questão da formação basicamente o que nos perguntam é a formação para quê eu reconheço claramente que a formação deverá ter pelo menos duas funções e a primeira enfim obviamente todos somos livres de não concordar que eu vou dizer mas a primeira é exatamente a de melhorar o serviço que nós prestamos aos nossos utentes e aos nossos beneficiários nós não fazemos formação com o simples gosto de o fazer nem por ser exemplo de modernidade nem eventualmente por ser um modismo fazemos porque estamos verdadeiramente convencidos que com mais acesso a mais formação e portanto a mais conhecimento e a mais capacidades e a mais competências nós conseguimos desenvolver um serviço de mais qualidade para quem de facto os serviços públicos existem que é para a generalidade da comunidade e não para nós próprios é óbvio parece-me que deverá haver uma ligação não necessariamente uma espécie de recompensa mas deverá haver uma ligação para todos aqueles e aquelas que fazem formação até para além daquilo que é exigido e não parece que a formação deva simplesmente ser ser olhada como algo que cada um de nós procura fazer por generosidade não nós fazemos formação porque temos obrigação por obrigação que temos com os nossos utentes mas reconheço que há a ganhar todos temos a ganhar com o facto dessa formação sobretudo quando ela é mais para lá daquilo que por vezes é considerado como obrigatória deveria ter uma tradução mais evidente na remuneração dos trabalhadores seja de que forma for não me compete a mim evidentemente descobrir a forma de o fazer em momentos anteriores isso já aconteceu em algumas carreiras da administração pública mesmo que de forma muito limitada ainda há alguma ligação entre a obtenção de alguns graus académicos e alguma progressão mais rápida na carreira é o caso dos professores mesmo que de forma muito mais limitada do que aconteceu no passado ou seja aí já estivemos numa situação mais de acordo com esta minha opinião mas creio que é sempre bom termos esta noção a formação certa sobretudo para nós garantirmos um emprego perdão para nós um serviço público melhor sobre a questão de ser ou não possível fazer inovação de cima para baixo eu quero crer que possível é se é a forma mais adequada de o fazer ou não é uma excelente questão e que do meu ponto de vista não pode ser vista fora do contexto em que em concreto essa inovação vai ter que acontecer porque se é verdade que uma parte muito significativa dos funcionários com que nós lidamos todos os dias não se regem pelo sempre foi assim porque mudar é verdade também em que alguns casos existe esse digamos paradigma de aproximação ao problema e numa situação dessas creio que utilizar esquemas de inovação menos participativos e mais diretivos é mais uma vez uma necessidade de quem? Uma necessidade do serviço para termos evidentemente melhor prestação a quem nós precisamos Muito bem muito obrigada António e Domingos Domingos Lopes Ok sim em relação também de uma forma muito rápida às questões quer dizer nós não não temos varinha mágica que tenhamos todas as soluções mas eu creio que e até pegando naquela questão da prioridade também reforçando a ideia que a doutora Helena Pereira já pôs que a grande prioridade do investimento são os trabalhadores da administração pública claramente e portanto todas estas questões quer do ajustamento das carreiras quer da forma para reter e iria também captar talento para a administração pública passa muito por esse investimento e pela forma como as progressões o reconhecimento e a cultura da meritocracia se pode implementar numa administração pública ela é importante essa cultura da meritocracia não só na administração pública mas em toda a sociedade mas na administração pública por maioria e portanto eu creio que por aí há um conjunto de soluções uma das questões também foi colocada pelos participantes tem a ver com a questão de algum ajustamento de competências das fias intermédias e é de facto se calhar também uma das lacunas e uma das peças da administração pública mas é preciso reconhecer que grande parte ou grande maioria das fias intermédias o único o único benefício que requeram de serem fias intermédia é o suplemento remuneratório porque praticamente quase todas são remuneradas pelas suas carreiras normalmente longas já e portanto o único benefício que retiram do facto e o benefício pelo pagamento pela responsabilidade acrescida que tem é apenas os suplementos monitórios ou a antiga isenção de um rato de trabalho mas que é muito pouco portanto até nesse aspecto portanto nós quando dizemos que as carreiras mais superiores não são valorizadas e não são reconhecidas então aí se vamos para a área das fias quer em desfias intermédias que dizem superiores claramente não são valorizadas e claramente são prejudicadas em relação aos restantes setores de atividade agora é evidente que é uma área importante e eu reconheço difícil de tratar porque estas alterações que possam ser introduzidas tem sempre não são fáceis politicamente fáceis de introduzir porque depois há sempre aquela economia público-privada e o benefício e portanto é sempre muito difícil e essas questões são sempre difíceis mas acho que sempre é importante e a aposta e a prioridade claramente dos trabalhadores da administração pública Muito bem muito obrigada Domingos e Helena Helena Pereira as suas reflexões e as suas respostas às questões que nos foram colocadas Muito bem falando aqui curtamente de algumas delas Formação para quê? A grande pergunta A formação é uma no meu entender é a formação é para benefício da sociedade em geral de nós todos e do modo como nos relacionamos e vivemos em sociedade e evoluímos em sociedade e o esta esta necessidade de formação e este desejo de formação no meu entender deve vir desde desde muito lá para trás desde a formação desde a nossa formação de crianças desde a escola se calhar logo desde a pré-primária a pré-primária portanto de dar às pessoas às crianças e depois aos futuros adultos o gosto por saber mais por ter curiosidade por estar sempre a olhar para as coisas de uma maneira de uma maneira digamos assim de questões e de perspectiva e com isso portanto dá-nos dá-nos digamos assim cidadãos profissionais que serão ao longo de toda a sua vida mais felizes e mais intervenientes na sociedade e penso que a nossa sociedade ganhará com isso a inovação a inovação nos organismos da função pública da administração pública pois eu acho que nós aqui somos claramente equipas equipas e portanto a inovação terá que ocorrer envolvendo todos portanto será a bottom-up mas será top-down também portanto é uma mistura é um conjunto é um conjunto de colaboradores a trabalharem em conjunto e com o espírito de querer de querer inovar querer fazer coisas novas se questionarem se os processos que têm são os melhores ou se poderemos inovar é evidente que são todos precisos mas o papel das FIAS sejam as FIAS intermédias como foi falado que sejam as FIAS superiores é muito importante portanto ter também este espírito este espírito de abertura e de mudança nas FIAS é também importante depois a outra questão também muito interessante é se e repare que eu já não falo já falei sempre na questão de facto remuneratória e da valorização das carreiras portanto já não vou falar disso daquela questão de então se não há incentivos como é que nós guardamos as pessoas como é que elas como é que elas ficam penso que aqui o ambiente de trabalho o espírito de trabalho é muito importante um trabalhador um colaborador pode saber que eventualmente até ganha não ganha tanto como poderia ganhar no outro sítio não tem se calhar esta correspondência entre as suas competências a sua formação e o salário mas se se sentir motivado se o ambiente de trabalho for bom se sentir a construir a construir digamos assim a realidade atual e a realidade futura isto pode ser um atrativo um atrativo grande isto passa também por dar-lhe responsabilidade autonomia capacidade de intervir e aqui isto liga-se outra vez às FIAS pronto Muito obrigada Helena tinha o som desligado mas penso que já está muito obrigada Helena e para responder às questões Helena Rodrigues Helena Rodrigues assina se me permitir a Presidente da FCT assina por baixo tudo aquilo que disse a Presidente da FCT a questão a questão essencial o ser cidadão o ser cidadão esta dimensão que é óbvio que numa sociedade ainda tão fragmentada com níveis de pobreza tão grandes nós temos duas ou três velocidades mas esse ser cidadão ontem o Sr. Ministro na apresentação deste seminário no início o Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia referia a idade com que se atinge o ensino superior e se termina o ensino superior não chega aos 30 anos em Portugal nos países desenvolvidos da Europa onde essa consciência e esse ser cidadão está presente ele ultrapassa os 40 e anda perto dos 50 é essa formação ao longo da vida é aquilo que sem muitas vezes ter subjacente à questão da contrapartida é naquilo que eu posso melhorar naquilo que eu posso dar é esse ser cidadão e eu não tenho dúvida que os portugueses vão fazer esse caminho vão ter que fazer e os trabalhadores da administração pública também quanto à questão de formação para quê? para além da cidadania diz ainda a lei que a entrada tem o requisito para a entrada e esse requisito pode ser o mínimo ou o máximo ou seja pode ser a licenciatura e estamos a falar dos quadros superiores ou o doutoramento mas também diz a lei e penso que já está neste momento permitido acho que sim que a remuneração pode ser negociada e tivemos exemplos no passado de gente que entrou a mais de meio da carreira com meia dúzia de anos estava no fim e nós temos os atuais que com 120 anos nunca chegarão ao fim da carreira aqueles que entram no princípio nunca chegarão é esta questão portanto está aqui há de facto um desajuste mas sim houve gente que entrou a meio quase no fim enfim são todos os dias de sorte e para algumas pessoas de sorte dizemos nós ou com já nem digo dos clubes de futebol mas enfim com outras coisas de olhos mas acima de tudo ser cidadão aquilo que nós podemos fazer é por nós mas pelo nosso país e acertar é muito importante muito bem muito obrigada muito obrigada Helena Joaquim Bernardo para fechar este nosso encontro da manhã vou tentar fechar não sei se com chave de ouro mas fazer o melhor possível com certeza bom primeira nota articulação e porque é que serve formação eu acho que aqui novamente a arte digamos assim só posso utilizar esta expressão e é uma arte e é difícil de o fazer é conseguir ligar as diferentes componentes ou seja é assegurar que nós fazemos formação evidentemente porque essa formação sobretudo quando é formação apoiada pelo próprio serviço ou pelo Estado tanto é gratuita para as pessoas e mesmo que não seja fazemos formação que é útil e que vem de enquanto às necessidades de aumento dos próprios serviços de medida da qualidade de resposta de medida dos processos mas que simultaneamente respondem às próprias necessidades justamente de qualificação e das pessoas principalmente também de competentes de cidadania de uma cidadania mais ativa que nós também sublinhamos isso muito quando falamos na aposta nas qualificações não é apenas qualificar eu costumo dizer apesar do nosso programa operacional e o domínio se chama capital humano eu não gosto da expressão capital humano porque é uma expressão demasiado e cornicista utilitarista daquilo que é a aposta na qualificação mas pronto mas é o que é porque associa muito apenas à questão da produção de recursos humano que é um trabalho que eu não gosto para o mercado de trabalho é mais do que isso mas eu acho que a arte desse ponto de vista está e aí liga-se com a questão das carreiras com a questão de utilizar também a formação quando disse que nós no PCH utilizamos também a formação como instrumento em alguns casos de permear os que têm melhor desempenho porque às vezes acontece o contrário vai às vezes mais não estou a dizer que é essa a regra menos à formação aqueles que trabalham melhor porque são os mais necessários nos sítios são os que respondem têm menos tempo para ter oportunidades para ir à formação que é um paradoxo às vezes acontece isto pelo menos eu já passei para alguns que isso acontecia e eram aqueles que tinham menor desempenho que tinham maior habitante e que por isso também tinham mais tempo porque no serviço que estavam tinham um empenho um bocadinho menor e isto também se liga com a questão que é a retenção do talento portanto eu não posso estar mais de acordo com o que a senhora Helena Pereira referiu que há mais vida para além da componente remuneratória e portanto há componentes para além da formação por exemplo no nosso caso mais de 30% dos nossos colaboradores são mulheres muitas delas com filhos eu sei que hoje em dia com a conciliação e com a melhor equilíbrio de diversidade de género não é necessariamente assim com filhos pequenos nós por exemplo temos tido uma política muito generosa aí aberta de nós damos jornadas contínuas a todas as não negamos jornadas contínuas aos trabalhadores que têm filhos menores e tanto damos isso e isso também é uma forma de agir a reter talento o teletrabalho agora nesta situação em que estamos nós já tínhamos um projeto nesta área de teletrabalho que estava a iniciar este ano para colocar algumas pessoas em teletrabalho até temos algumas pessoas que residiam fora da área que temos relativamente longe do PO e estamos a mantê-las ainda agora e temos um projeto para muitas delas nós se assim o quiserem vão se manter em teletrabalho evidentemente articulando teletrabalho com algum regime misto que as próprias pessoas também estão a pedir visto que o teletrabalho também tem as suas limitações ou seja há aqui um conjunto de dimensões de intervenção que são fundamentais para reter talento que vão para além da mera questão remuneratória entre as coisas de trabalho de horário de condições que também ajudam a reter algum desse talento e nesse contexto entra também a questão dos aumentos das competências de formações mais longas mais curtas conforme as necessidades das pessoas e dos serviços última nota e com isso termino e também portanto estando de acordo com na prática e sublinhando aqui o que a professora é na verdade e todos acho que todos os estudos sobre inovação mostram que nem inovação meramente bottom up funciona porque depois chega lá acima e o risco é de não passar ou pelo menos ter muita dificuldade em ser verdadeiramente implementada nem uma lógica inversa meramente top down sem envolvimento da base corre-se a riscos de falhar porque também não mobiliza cria resistências portanto é muito difícil de implementar e portanto ou há esta capacidade de conseguir articular uma componente top down naquilo que são a origem estratégica globais que é necessário implementar para melhorar os serviços para modernizar e com isso trazer as pessoas e também envolvê-las dando na ótica que elas contribuírem para aquilo que são as soluções não serem apenas as soluções que são dirigidas a partir do top mas também da base ou seja há pessoas de inovação que vêm da base e que são absorvidas nesse contexto numa cultura de inovação geral e contínua que é fundamental para conseguirmos trabalhar com mais eficácia e mais eficiência porque se não o fizermos mais dificilmente vamos responder há aquilo que os empresas os cidadãos nos pedem enquanto a administração pública quer um bom serviço um serviço rápido resposta rápida mas com muito rigor com a necessidade de respeitar as regras de questões de igualdade de tratamento etc que já foram aqui referidas e isso tem exigências eu às vezes digo e é que põe isso fecho por vezes nos fundos quando fala muito em simplificação acha-se que nos fundos por exemplo simplificação significa tomar o projeto tomar lá o cheque agora já não é cheque portanto é e que não é possível mas o que é saco é que não basta e seria muito mais fácil para todos fosse assim mas não pode ser assim porque é preciso verificar um conjunto de condições de excesso etc que implicam implicam sempre alguma burocracia não há simplificação e aí o equilíbrio de Finavelha é entre conseguir manter esse rigor e essa sem com isso também criar uma máquina burocática pesadíssima que depois transforma a tal lógica eu diria que vem um bocadinho e com isso fecho naquela questão de chamar a gestação que com base no parecer e menos na decisão eu acho que o problema não é bem esse o problema é que é uma gestão que decide mas decide muitas vezes de 10 parceiros sobre o mesmo assunto mas decide o facto de ter 10 parceiros em cadeia em quem assina no final é que é o responsável final pela decisão muitas vezes até do ponto de vista da responsabilidade individual e pessoal mas há uma cadeia e é isso é preciso também ponderar nessa lógica portanto é preciso pensar nisso sabendo que quando está a falar de gestão pública é a gestão de recursos públicos portanto há sempre aqui uma necessidade de rigor de cumprir regras de garantir concessões de igualdade que implicam sempre alguma por mais simplificação que possamos e que devemos introduzir implica sempre alguma grau de exigência na verificação daquilo que estamos a fazer muito obrigado muito bem muito obrigada Bernardo Joaquim Bernardo foi uma manhã muito produtiva espero que todos tenham gostado conseguimos manter mais quase 400 pessoas a ouvir-nos o que também revela que as pessoas tiveram interesse pelos contributos que foram aqui dados por este painel de pessoas que conhecem profundamente a administração pública como se revelou e que têm uma noção muito clara sobre aquelas que devem ser as prioridades da administração pública se me permitem com exemplos de modernização que já foram feitos no passado como a administração tributária a demonstrarem que é possível fazer essa mesma modernização e agilização noutras áreas que o Luís Lopes identificou aqui uma das pessoas que se queixam mais de facto é o da segurança social que com certeza não tem a ver com um atraso tecnológico que está identificado há muito tempo na segurança social ficamos conscientes que há vida para além da remuneração como disse Helena Pereira há outra vida e as melhores condições de trabalho porque nós frequentemente quando consumimos serviços públicos percebemos as condições em que as pessoas trabalham em condições muito difíceis algumas sem aquecimento no inverno sem 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 refrigeração no verão com muita papelada esta é pode ser também uma via as melhores condições de trabalho a facilidade a flexibilidade na gestão do horário de trabalho que é muito valorizada nos dias que correm há aqui muitos aspectos importantes para este novo contexto de aprendizagem da administração pública quero-vos agradecer esta manhã que foi um contributo importante e penso também um contributo muito importante para aquilo que pode ser o investimento na administração pública com os recursos que finalmente vai ter para se modernizar eu pedia antes de passar a palavra à Elsa vou sugerir não sei se conseguimos ouvir os participantes mas para isto não ser esta frieza vou sugerir que uma salva de palmas aos nossos participantes não sei se conseguimos ouvir mas muito obrigada e passo a palavra e boa sorte para os desafios que vêm aí na administração pública e passo a palavra a Elsa muito obrigada a Elsa obrigada não há possibilidade de bater palmas mas obviamente houve muitas pessoas que bateram tenho certeza bateram com certeza sim nós do nosso lado com certeza que sim terminamos a sessão e agradecemos a presença dos nossos oradores foi uma discussão muito que trouxe muita 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 sugestões muitos canais de investigação de percepção destas áreas e que e que vêm engrandecer de facto o conhecimento sobre a administração pública e o caminho e os caminhos os vários caminhos a desenvolver agradecer também a nossa moderadora Helena Garrido nesta excelente moderação e agradecer sempre a presença do Luís Oriola e da Sofia Figueiredo que asseguram a interpretação para a língua gestual portuguesa continuamos às 15 horas aguardamos pela vossa presença com a entrevista a João Sodinho Teixeira Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior contamos com a vossa presença e até já até já bom dia boa conferência para todos boa conferência para todos obrigado obrigado bom dia obrigado bom dia obrigado a todos foi ótimo foi excelente muito obrigada também gostei muito parabéns damos para o encerrado obrigado a todos Obrigado.